Perebinha segue treinando forte, o foco do momento é a velocidade, é o drible e também um pouco de força física, porque senão, mano, ele não para em pé. Jogo de agora também é contra o Furacão, segundo colocado e Perebinha tá sendo ameaçado. Ameaçado de não virar mais o cobrador de pênaltis, porque ele já perdeu dois, o último contra o Flamengo. Conhecido como Cão Chupando Manga, o Perebinha disse que não vai tirar esse bigodinho de capa-geste. Bora lá então, fala aí, molecada, geração gamer chegando com mais um episódio do Perebinha aqui pro canal. E se tu tá amando essa série, cara, fortalece aí com o like, é muito importante você detonar esse botão do like pro Perebinha continuar detonando aqui, seja no futebol brasileiro e quem sabe em breve no futebol europeu. A Chapecoense tá em excelente vantagem, mano, uma fase perfeita, mas sei lá quanto tempo a gente vai conseguir manter o time assim. Vamos aproveitar pra somar pontos e pra permanecer aí no G6, ou de repente permanecer também na liderança que é o momento de agora. Além de deixar o like, se inscreve caso seja novo, ative o sininho, me siga no Instagram pra gente trocar uma ideia e confiram o Geração Gamer 2, o meu canal secundário também de futebol virtual com uma pegada diferenciada. Bola tá rolando, vamos lá Perebinha. Tem bola de calcanhar, Perebinha saiu da marcação. Pó para, pó para, é falta perigosíssima pra Chape e o Pereba tá pedindo pra cobrar essa. Vamos ver se eles vão deixar, mano. Perebinha foi pra cima, saca só. A hora que a marcação veio, a gente deu um toquezinho sutil pro lado. O cara veio atrasado, não tinha o que fazer. É, mano, eles não deixam o Pereba. Vamos ver essa jogada, então. Capricha na batida, bateu na barreira. Perebinha na área, pediu bola, vamos tentar o toque de cabeça pro meio. Assistência, não deu bola, bate na trave. Chapeco antes de ter o domínio dela. Perebinha pediu na ponta, o maluco mandou lá no Giovânio. Bola com a Chape. Aí o Giovânio. Marcação tá ali, o Pereba vai encarar. Vamos lá, mano, vamos lá. Pede ela, vem cara, vem cara, vem seu doido, vem seu doido. Vai vir não, vai vir não. Perebinha levantou pro cruzamento. O Juizão não deixou a gente cobrar o lateral, acabou o primeiro tempo. Segundo tempo rolando. O Pereba sai ali da falta, leva até vantagem. Chape tá com a bola. Aí lançamento, opa, opa, é só mandar. Vamos de bike, vamos de bike, vai de bike, Pereba. Ele não se posicionou pra isso. Vem mais uma bola sobrando. Perebinha domina. Nicão arcando. Pereba pede. Vai, vai, vai. Agora, faz e me abraça, solta a bomba, explode na trave. Volta de novo. Meu Deus do céu. Essa bola não quer entrar. Essa bola não vai no gol de jeito nenhum. Olha a pancada do Pereba, o goleiro que defendeu. Não foi na trave. E no rebote teve desvio. Escanteio pra Chape. Segue a pressão, segue o fluxo. Agora eu não vou ficar na área. Vamos pedir essa aqui mais curta. Vai matar a mão. Não baixa, velho. Manda baixa. Tem Chapecoense. Perebinha de fora da área. Dominou. Bateu. Bateu. Gol. Gol da Chapecoense. É da Chape. Perebinha. Dominando. Chegando. Invadindo a área. E batendo ela de canhotinha. Não é o Pebom. Mas é o que ele tá mais marcando gols aí no momento. Saiu errado o furacão, hein. Pereba tá ali. Bem posicionado. Matou ela na caixa. Deu embaixadinha. Deu uma lambra. Que isso, Pereba. Tá nojento, hein. Tá nojento o nosso 18. Passou, pediu mais uma. Jogada provocativa que deu muito bom. A gente seguiu no lance. Mas aí o time perdeu. A bola na sequência. Nossa, e aí. Caramba, velho. Cheguei completamente atrasado ali. Cartão amarelo pro Pereba. Ficou barato, velho. Perebinha mais liso do que nunca. Mais uma vitória pra Chape. Agora o vice-líder é o Atlético Mineiro. Três pontos deles. Com mais esse gol marcado. O Pereba segue disparado na artilharia da Série A com sete gols. Senhoras e senhores, a Arena Condá vista literalmente por baixo. Por baixo da ribancada ali. É jogo contra o Red Bull Bragantino. E a bola tá rolando. Ravanelli. Tocou, levou vantagem no lance. Ainda a Chape. Devolução do Pereba. Ravanelli devolve também. Gol, 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 gol. Da Chapecoense. Perebinha. Balança a rede. A fase tá iluminada. E o entrosamento aí com o Ravanelli. Tá bom demais, cara. De pé em pé. Um, dois, um, dois. Acabando com o sistema de marcação do Red Bull. Mas aí o time de São Paulo. O time de Bragantino. Chegou nessa jogada. Vem bola de pé. Pro Alejandro bater na cara do defensor da Chape. Esse canteio pra eles. Vamos ficar ligados no contra-ataque. É o Praxedes quem vai na bola. Ex-jogador do Inter. Levantou. Passou por todo mundo. E tem Chape. Manda rasteiro, velho. Manda na boa. Nossa, ele errou o passe. Deu bom. Deu bom. Aí, Pereba. Vamos lá. Vamos lá. Vem, vem, mano. Vem, mano. Cadê o resto do time? Opa. Tem um toque. Tem vantagem pra Chape. Perebinha ficou caído ali. Levantou. Já tocou. Já passou. Um, dois. Vai, 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 vai. Bati pro gol. Pra fora. Quase deu bom esse contra-ataque. Red Bull só tá pressionando, mano. O Red Bull Bragantino tá chegando toda hora. Veja mais esse chute de longe. Aí a bola dominada. O toque pro meio. A batida. Segue o Red Bull chegando com perigo. Segundo tempo rolando. O Perebinha vem chegando na área. Bola pra bater pro gol de primeira. Aí ele pega na veia. Essa bola tinha endereço. Mais Chape. Mais bola. Perebinha. Que isso? Deixou o cara tonto. Vem mais um. Pra tentar o... Ah, eu tentei. Foi a caneta. Vai, bola dominada. Ganhou na empreitada. Rinha do seteiro. É da Chapecoense. Perebinha. Fuzila. Solta a bomba pra galera ali. Dois a zero. Olha só, mano. Eu tentei dar a caneta. O lance voltou com o Ravanelli. Ele mandou por cima. Imprensamos com o zagueiro. E o Perebinha ganhou a imprensada. Red Bull chegou de novo. Olha o Arthur. Bateu colocado. Passou muito perto. Grande vitória. Agora seis pontos do segundo colocado. Que arrancada da Chapecoense. Olha o Perebinha. Quase um gol por partida nessa temporada. Estamos evoluindo muito, cara. Mas até agora nada de sair de 81 de over. Time classificado na Libertadores. Perebinha poupado. Aliança Lima lá no Peru. A gente ficou no 0x0. E invicto no grupo 8. Estamos classificados. Além de River e Montevideo aí do Uruguai. Em segundo, no grupo 2, Boca. E o América de Cali. O fogão foi eliminado no saldo de gols. Grupo 3, deu Grêmio e Lanús. Grupo 4, Bolívar e o Red Bull Bragantino. Grupo 5, Palmeiras e Nacional também do Uruguai. Grupo 6, Internacional e União La Calera. E no grupo 7, Penharol e Júnior de Barranquilha. Só o Botafogo, então, dos brasileiros que foi eliminado. Vamos, então, rapaziada, com o hino do São Paulo. Tava tocando ali. Chape e São Paulo no Morumbi. Chape com esse domina essa bola. Pereba ali no meio. Vem Chape chegando. Bola por cima. Matou no... Opa! Não é falta. Achei que não daria, mano. O cara veio com o pé lá no peito do Perebinha. Vamos ver o lance. Sei não se era pra cartão... Cara, é pra cartão vermelho. Ele foi agredido. Ele foi agredido. Cadê o VAR no lance? VAR checando essa imagem, hein? VAR tá checando. Pode ser expulso aí o jogador do São Paulo. Vamos ver o que ele vai dar, mano. Vai seguir o que o juizão orientou, o juiz de campo. Ou vai chamar ele pra ver o vídeo. O VAR amarelou. Falta pra Chapecoense. Vem bola de primeira. Pereba! Bate, Thiago Couto defende. Vamos lá, vamos lá. Pereba pediu. Bola nas costas da marcação. Ele tem o domínio dela. Vem pra encarar. Ameaçou. O corte deu. O corte olhou pra área. Cruzou. Voleiou longe. Tem descida. Aí, Perebi. O som. Tocou. Caiu. Pediu falta. Não tem. Juiz da vantagem. Vamos lá. Uma penteada pra lá. Uma pra cá. A tentativa de passar o Shailon. Ele tá pressionando. É igual um carrapato. É chato. Ele vem. Pereba dança pra lá. Dança pra cá. Levanta a bola na área. Sobrou pra Chapecoense ainda. Aí o Pereba. Levanta. Ah, velho. Eu fiz isso pra chegar cruzando. Jogada do São Paulo. Vem pela ponta. Olha o perigo. Marcação. Demorou chegar. Ele rola pro meio. Vem na marca. Igor Gomes guarda. Gol do São Paulo no Morumbi. Pode ser nossa primeira derrota aí no campeonato. Tem um dois, hein? Se tocar é top. Ele toca. A bola vem. Perebinha domina. Nossa. Maluco. Chegou com o pé lá na cara do Peremba. Juizão não dá jogo perigoso. Ele manda tudo normal pra ele. Vem lateral. Aí bola. Batida. Perebinha. Eu ia ameaçar o chapéu. O cara tava marcando. É o Igor Gomes. O autor do gol. Vamos deixar ele na saudade. Vem Pereba. Vem Pereba. Olha pro gol. Spalma o goleiro Thiago. Bola sobra ainda com a Chapecoense. Mas não dá tempo pra mais nada. Fim de papo. Nossa primeira derrota no Brasileiro. E aumentamos o nível agora pro Lenda. Senhoras e senhores. Finalmente. A última convocação pra Copa do Mundo de 2022. E o Perebinha tá convocado. E justamente com a número 10, hein. Tirou a 10 do Neymar. O Pereba convocado. Eu tava nessa expectativa. Com medo de de repente. Vai que com os pets aqui, mano. A gente pode ser desconvocado. O Pereba foi convocado. E temos agora os dois amistosos finais. Antes de começar a Copa do Mundo. Caraca, moleque. Vai começar. Já tem até os adversários ali da seleção. Emoções a gente vai ter de sobra nesse jogo. Estamos na Arena Condá contra o Botafogo. Perebinha quer voar alto, mano. A gente tá na Copa do Mundo convocado. Só temos que tomar cuidado pra não sofrer nenhuma lesão. E isso aí pode tirar com certeza a nossa convocação. E agora é nível Lenda. Como foi aí no último jogo contra o São Paulo. Primeiro ataque é do Fogão aqui na Arena Condá. Bola levantada. Foi gol. Não foi nem se o gol tivesse 10 metros de altura. Enfiada de bola. O Pereba acompanha. A jogada ficou de frente. Balança. Gol da Chapecoense. Perebinha, camisa número 18. O décimo gol dele no Campeonato Brasileiro. Artilheiro supremo da competição. Na cara do goleiro vacila não. Cobrança de falta curtinha no início do segundo tempo. O Botafogo surpreendeu. Mas o nosso goleiro defendeu. Ele segue impressionando. Agora o artilheiro Rafael Navarro recebeu essa bola por cima. E quase, quase. Tem mais, Chape. Tem bola por cima. Ele... Ah, véi. O cara atirou ali. O juizão marcou falta. É pra ser expulso. Vamos ser sinceros. O Perebinha, dominar essa bola, ia sair de frente pro goleiro do Botafogo. O juizão só conversou com os jogadores. Olha o Lucas. A gente tava matando ela no peito, cara. Ele meteu o pé ali na frente. Ele deu um golpe de capoeira, de repente. Sei lá, cara. Eu só sei que ele atrapalhou. Cobrança, esse cara é ruim. Esse cara é ruim. Manda aqui pra gente bater de direita. Eu falei, véi. Ele quis bater. Bateu em cima da barreira. Segue a Chape. Vamos lá, Pereba. Domina com classe. Vem pra cima. Penteia. Deixa o Lucas Mezenga na saudade. Cruzamento no segundo pau. Bora de novo. Bora de novo. Rola pra trás. Dominou. Olhou. Bateu. Guardou. Gol. Da Chapecoense. Tá voando. O Pelébinha. Pelébinha. Mistura de Pelé com Perebinha. É, mano. É bem idiota esse trocadilho. Mas é isso aí. O Pelébinha tá jogando demais. Olha a paulada. Olha a bomba de direita no cantinho. Botafogo diminui na sequência. Rafael Navarro. Já tinha uma grande chance anteriormente de cabeça. Dessa vez contou com a facilidade de retomarem a bola aí na nossa intermediária. Um chutaço no cantinho. Que golaço. Segue o Botafogo na pressão. O jogo vai terminando. Eles estão indo até com o zagueiro. O Canu fez... Eita. Fez uma falta ali. E o Juiz nada de cartão novamente. Botafogo tá na pressão. A defesa tirou. Tirou mal. Volta com os caras ainda. Pode ser o gol do empate. Vamos marcar. Rasga pro meio. Fim de papo. Perebinha destrói. Dois gols dele. No nível lenda a partir de agora. A partir do jogo contra o São Paulo. A gente tá vencendo, moleque. Agora fica mais emocionante que os adversários pressionam e pressionam muito. Sempre buscam gols e vai ter mais gols dos adversários. Pra ficar mais competitivo o nosso rumo ao estrelato. Chapecoense tá na liderança com 25 pontos. Saldo de 11 positivos. E olha só o Sampaio Correia que é o nosso time, né? A gente tá emprestado pela Chape. O Sampaio tá na zona do rebaixamento com o Vasco, o América Mineiro e o Flamengo. É, o Flamengo tá na zona. Será que cai? Seguinte, mano. O próximo episódio tem muito mais. Cês tão ligados. A gente tá junto sempre. Aqui é com emoção. Emoção de verdade. Até a próxima.